Eu vou mudar muito em breve de endereço Pra uma cidade que se encontra muito além Uma cidade onde a sua são de ouro O meu tesouro, a Nova Jerusalém Tenho certeza que já está preparada Minha morada para sempre há de ser Eu vou cantar com os anjos lá na glória O hino de vitória e com Cristo vou viver Cidade santa, maravilhosa Muro de jaspe, você é toda formosa Cidade santa, ruas de ouro Está guardada para ser o meu tesouro Esta cidade não se encontra aqui na terra É tão distante, bem difícil de chegar São tantas lutas e espinhos no caminho São tantas pedras para a gente tropeçar Em meio às lutas e tantas dificuldades Mas é cantando que a gente vai chegar Que alegria quando eu chegar lá na glória O hino de vitória e com os anjos vão cantar Cidade santa, maravilhosa Muro de jaspe, você é toda formosa Cidade santa, ruas de ouro Está guardada para ser o meu tesouro Esta cidade não se encontra aqui na terra É tão distante, bem difícil de chegar São tantas lutas e espinhos no caminho São tantas pedras para a gente tropeçar Em meio às lutas e tantas dificuldades Mas é cantando que a gente vai chegar Que alegria quando eu chegar lá na glória O hino de vitória com os anjos vão cantar Cidade santa, muro de jaspe, você é toda formosa Cidade santa, ruas de ouro Está guardada para ser o meu tesouro Cidade santa, muro de jaspe, você é toda formosa Cidade santa, ruas de ouro Está guardada para ser o meu tesouro Está guardada para ser o meu tesouro Cidade santa, muro de jaspe, você é toda formosa